Olá gente, mais um vídeozinho. É que me pediu para fazer um sabão simples, em barra, mas que ele não fosse, como você já está dizendo, simples, não fosse muitas coisinhas, por exemplo, água sanitária para poder clarear, então eu resolvi fazer um sabão de glicerina abdestilada, tá? Eu nem sei se vou colocar detergente para fazer espuma, porque eu acho que não é necessário. Vamos ver aqui no andar da carruagem, tá? Então nós vamos colocar o óleo, um litro, como eu já disse, eu estou fazendo um litro, porque se você quiser uma quantidade maior é só você pedir, ou menor também, fica até mais fácil para mim, porque eu tenho mais material para poder fazer. 150 ml de glicerina bidestilada, tá? Não estou colocando a normal não, estou colocando a bidestilada. ó, vou dar um mexezinho aqui agora, como a gente pode ver, não ficou nada. A única coisa que vai fazer bem para nossas mãos, porque a glicerina não deixa que nossas mãos fiquem ressecadas. E aqui, 150 ml de soda, com 100 ml de soda, com 100 ml de água. Então aqui ó, como vocês podem ver, já está entrando no processo aqui rapidinho, já está entrando no mistério, rapidinho, para a gente poder já colocar os vasilhanos, tá? Talvez eu tenha uma batidinha no mix, para acelerar, é o mesmo para acelerar. E é o que eu vou fazer. Já está perto do ar. Isso mesmo, jeitinho que eu gosto. Vou continuar aqui batendo e já volto. Bom, gente. Ó, para mim já até passou do ponto. Vou colocar umas corvinhas. E para mim já está até fora do ponto já para colocar nelas. do jeito que eu gosto, né? Do jeito que vocês sabem que eu gosto. O outro sabão maravilhoso. Por quê? Porque beneficia. Aquilo que não faz mal a gente, é muito bom. Então isso não vai ficar como ressecar, para ajudar, né? como eu falei, ó. Ele fica tão líquido, aí a gente perde um pouquinho até do material. O outro a gente conseguiu encher cinco certinho, né? Potinho. Acho que está bom. Aqui é só a gente dar a nossa batidinha, para não deixar ele aerado, deixar ele arrumadinho. para quando ele estiver desenformado. E quando a gente for vender, está bem bonitinho, tá? Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse a vocês, eu vou ao culto. Já está próximo ao culto. E... Quero pedir autorização para estar orando por todos vocês. Seja qualquer o problema. Ou seja qualquer que seja a sua bênção. De repente você não tem problema. O senhor só tem me abençoado. Então, glória a Deus. Eu vou orar por isso, tá bom? Um beijo bem grande para vocês. Tchau. Olha bem. Amo vocês. Olá, gente. Resultado de mais um sabão. O nosso sabão com glicerina. Como vocês estão vendo aqui, ó. Ele eu tive um pouco mais de dificuldade, porque eu não passei o óleo para untar. Porque a glicerina já deixa um pouquinho assim, ó. Todinha assim, ó. Como está recente, ainda não tem 24. Tem. Já tem 24. Já passa da manhã à noite. Então, já tem 24 horas. Eu vi, eu faço tarde, né? Agora são quase meia-noite e 15. Então, eu soltei a lateralzinha assim, ó. Com a farra, tá? Para poder facilitar. Porque eu enchi um pouquinho muito. Muito, 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 muito. Não, mas eu enchi um pouquinho demais. Então, vamos tirar aqui. Vamos ver se ele sai sem machucar. Olha que coisinha linda. Opa! Esse saiu escorregando. Está parecendo doce de leite. Olha que coisa linda. Olha que lindeza da mamãe. Está lindo, gente. Olha isso. Então, aqui, gente, nosso sabão glicerinado. Esperem, aguardem, tá? De 10 a 15 dias para usar. Com esse aqui, você não vai ter problema de manchas secadas. Você não vai ter problema nenhum para lavar roupa. E nenhum problema para você poder lavar a sua louça. Vai ficar tudo muito lindo. limpo, tá? E não tem cheiro de ranço. Não tem cheiro de nada. Olha que lindeza que ficou. Agora eu aprendi a mexer, né? Os potinhos. Agora ficou mais fácil. Fica mais bonitinho. Isso é bom. Tinha os potinhos e não sabia mexer com eles. Então, gente, boa madrugada para vocês. Muito obrigada pela atenção de vocês. Por vocês que têm assistido o meu canal. Vocês que estavam comigo, que estão comigo. Vocês que ainda não ativaram o sininho. Ativem o sininho, que aí fica mais fácil para vocês serem notificados de quando sair um novo, uma nova receita, tá? Do canal. Entre nos comentários. Deixa os comentários. Deixa os comentários. Ah, não pensa assim. Ah, ela não vai responder. Eu já expliquei que eu tô com um probleminha, mas eu não deixei vocês. Eu preciso mais do que nunca agora da ajuda de vocês, tá? Então, deixe os comentários lá. Falem. Deem opinião. Façam pedidos. Deixem receita. Vocês que querem que eu faça a sua receita, vocês podem... Eu vou deixar meu número de WhatsApp. Eu vou falar para vocês agora. 21 991 18 8703. Manda para mim a sua receita. Eu vou colocar o seu nomezinho lá. Olha, essa receita, vamos dizer assim, é da Maria. Ah, é da Tereza. E vai ser bem assim que eu vou fazer, tá? E muito obrigada a vocês. Um beijo enorme, ó. Amo vocês. E aí